O riso do menino O riso do menino Que nem nasce e chora Apavora como a chota da orfana Maior que o plenário da ONU E a lágrima do grão-mestre Da Kugus Klan Claxon Vá, vá, vá Vá, filosofia Vá, filosofia Claxon Vá, vá, vá Vá, filosofia Qual o clã deste menino Clandestino Qual o clã deste menino Clandestino Qual o clã deste menino Clandestino Claxon Vá, vá, vá Vá, filosofia Clandestino Clandestino Vá, vá, vá Vá, filosofia Vá Tchau 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 O riso do menino que nem nasce e chora Apavora como a chota da orfana Maior que o plenário da ONU E a lágrima do grão-mestre da Cúclos Claxon, vá, vá, vá Vá, filosofia, vá Claxon, vá, vá, vá Vá, filosofia, vá Claxon, vá, vá, vá Vá, filosofia, vá Qual o clã desse menino clandestino Qual o clã, qual o clã desse menino clandestino Qual o clã, o clã desse menino clandestino Claxon, vá, vá, vá Vá, filosofia